Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me conta aí, me deixa nos comentários como que você tá. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma receitinha fenomenal pra cuidar das mãos. Já cuidou das tuas mãos hoje? Se ainda não cuidou, aproveita, anota essa receita e bora cuidar aqui comigo, porque a gente precisa ter esse cuidado especial consigo mesmo. Nós vamos utilizar dois ingredientes, gente. Eu tenho aqui o leite em pó, que você pode substituir pelo iogurte natural, caso você tenha aí na sua casa, e tem o leite de coco. Mas antes de começar essa receita, eu quero falar um pouquinho dos ingredientes, tudo bem pra vocês? Então, bora lá. O leite em pó, ele tem um ácido, gente, o leite em geral, né, o ácido chamado lático. Esse ácido, como eu já falei, ele tá presente em alguns derivados, assim como o iogurte, e ele ajuda na manutenção e na hidratação da pele, tendo poderes hidratantes e rejuvenescedores. Além disso, sendo uma rica fonte de aminoácidos e proteínas. O outro ingrediente que eu falei pra vocês, que nós vamos usar, é o leite de coco. Uma colher de sobremesa de... Essa colherzinha pequenininha, ela é de sobremesa, tá? De leite em pó e uma colher de sopa de leite de coco e mexe pra fazer um cremezinho. Já o leite de coco, gente, ele ajuda a melhorar a aparência da pele também, sabe por quê? Porque ele possui vitamina C e ajuda a manter a flexibilidade e a elasticidade da pele. Além dele ser rico em cobre, que ajuda também a prevenir manchas, né, e a tratar manchas, flacidez da pele e rugas. Então, imagina essa dupla junto, o tanto de benefício, gente. Enquanto eu tô mexendo aqui, agora que vocês já aprenderam um pouquinho dos benefícios, né, porque aqui é assim, a gente mostra o ingrediente e mostra também por que ele é bom pra pele. Enquanto isso, já verifica se você deixou um joinha nesse vídeo. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, eu quero desejar muitas... Boas-vindas pra vocês, né? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos assim como esse, todos os dias. E a gente prepara com tanto carinho pra vocês, com tanto carinho. E é por isso que eu peço sempre o like de vocês, que é pra ajudar. Ajuda muito na divulgação do canal, na divulgação do vídeo. Ajuda bastante quando vocês deixam esse joinha. Quero pedir outro favorzinho, gente. Olha que lindo que ficou o meu cremezinho, é pra ficar desse jeito, viu? Quero pedir um outro favorzinho pra vocês. Quero pedir pra você comentar aqui embaixo qual é o vídeo que você quer ver aqui no próximo vídeo, aqui no canal, no próximo vídeo. Comenta aqui, ajuda bastante a gente a produzir o conteúdo. E aquele conteúdo que chega até você, seja um conteúdo que você quer, que você goste. Então, deixa aqui nos comentários. Aqui a gente testa essas receitinhas todos os dias, pesquisa muito sobre os benefícios e testa. Só que, antes de aplicar, eu quero pedir outro favor pra vocês. Pra poder fazer um teste alérgico. Nunca sair aplicando nada na tua pele sem antes fazer um teste alérgico. É muito importante esse teste alérgico, gente. Não tô brincando, é importante demais. Então, já deixa um teste alérgico. Não esqueça. O que é bom pra mim, pode não ser bom pra você e vice-versa. Mesmo sendo produtos que a gente consome, né? Não é legal a gente passar na pele sem saber se tem alergia. Fez o teste alérgico, não deu alergia. Aí você vai aplicar na sua pele. Aplica nas suas mãos da forma que eu estou aplicando. E deixa secar. Vai ficar pegajoso? Vai ficar pegajoso. Mas é só por alguns minutos, em prol da beleza, né? Deixa por 10 minutos e depois você retira. Você pode fazer isso todos os dias. Ou quantas vezes você conseguir, tá bom? Beijo pra vocês!